SBT Amazonas Folia, TV em tempo, carnaval de rua, oferecimento tropical multiloja, tudo para você brilhar na folia, Nissan Tropical, quem testa compra Nissan, Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas, quem tem consciência tira 10 nesse carnaval. A rocha alvorada, oh meu Deus, obrigado pelo dom da vida. É cantando assim que as costureiras trabalham dia e noite. Dá mais por a firminha. A missão aqui é preparar 600 peças para a bateria da escola de samba. O trabalho é puxado, mas elas contam que o amor pela escola é maior. Tem hora que os olhos ficam cansados. Já tá tudo. Aí nessa hora tem que parar, não adianta forçar não. Isso já é 2 horas da manhã, né? Por aqui a ajuda vem de todos os lados. É um tal de corta pra lá, cola pra cá, sempre com o olhar nos detalhes. O corre-corre no barracão não é fácil. E quando bate o cansaço, tem uma técnica infalível para se manter de pé. Bota um som, passa rápido a hora. Como ninguém é de ferro, tem a parada para as refeições. Mas olha, tem que seguir o horário. É aí que a dona socorro entra em ação. Tamba aqui, o negócio tá bom hoje, hein? Aqui é feijoada. Aqui, fangue pra nado. Tem muita gente também trabalhando nas alturas. Olha só quantas pessoas trabalhando nos carros dia e noite para conseguir fazer desse carro uma grande obra de arte. Para apresentar aí um samba enredo com tudo em cima, com colorido especial e contando a história. O enredo da escola esse ano é a importância da inclusão de pessoas com deficiências, com destaque para a síndrome de Dow. Elas não querem saber se estão cheirando cola, se estão pegando no ferro, se estão colando, queimando os dedos. Elas querem fazer o melhor para que a escola brilhe. A homenageada é a Tati Pencastelli, que faz um trabalho de consciência sobre a síndrome no Brasil. Os pais dela vieram de Miami, Estados Unidos, para acompanhar os últimos preparativos. Uma festa desse tamanho e uma construção tão grande, né, que a gente sabe que vai atingir milhões de pessoas, isso vai ter um efeito muito positivo. Essa lágrima é de emoção? É. SBT Amazonas Folia. TV em tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan, Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval.